Fala aí rapaziada, eu sou o Edu E eu sou o Eduzinho Hoje a gente vai pra mais uma caçada aí hein gente Estou no percurso polvo Eita porra Aí pessoal, isso aí é o Cleverson Que tá fazendo aí a doação dos filmes Eita pera Eita pera Pô Cleverson, valeu aí Obrigado hein gente Deus abençoe, obrigado pela Pela força aí